Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal, se inscreva, compartilha, deixa seu like Mais uma vez testando o desempenho de jogos do Ryzen 3 e 2200G Como se trata da primeira app use, tais desempenhos obtidos servem como referência para as demais O jogo de hoje que eles tragam é desenvolvido pela MHR Studios, que é o Cuphead E na época esse jogo foi até um exclusivo em termos de consoles do Xbox One em 2017 O jogo travou a resolução de acordo com o meu monitor, então a gente vai rodá-lo em 720p E o preset dele é automático, seria o alto ou ultra do jogo Não tem como a gente mexer na questão da qualidade gráfica, ele já é automática Bom, e está aí na tela para vocês, e vocês observam uma coisa A questão da Vega 8, ela está fazendo ali 400 MHz Ela não está chegando nem a travar, cara, a Vega 8, como o jogo é tranquilo CPU em 20, 30%, extremamente tranquila E com solidar de vez os 60 quadros, cara Está travadão nos 60, eu não travei, mas parece que eu travei no MSI After Banner de tão travado que está o quadro A questão de memória está ali 5.6, 5.7, 5.8, menos de 6 GB, tranquilo Roda em qualquer APU, em qualquer preset aí, cara De buenas, e assim, olha a qualidade gráfica disso Quem não conhece, Cuphead foi um jogo feito por dois grandes amigos Que resolveram desenvolver esse jogo sozinhos durante 6, 7 anos de desenvolvimento Ele ficou muito tempo sendo desenvolvido E ele foi feito à mão Ele foi inspirado nos desenhos dos anos 30, anos 40 na TV E eu não tenho muito o que falar, cara, isso é uma obra-prima Eu fiquei louco quando eu vi esse jogo E eu achei ele, assim, incrível, sensacional Ele me lembrou, assim, os desenhos que eu já cheguei a assistir mais antigos, assim, na minha época Foi o Popeye Acho que o Popeye nem passa mais Eu vou lá em Popeye, mas eu vou falar assim, você é louco, o que é isso, velho, Popeye O pessoal nem lembra mais disso Mas era um gráfico, né, cara O visual muito parecido com esse tipo de jogo, assim E os desenhos antigamente, cara, eles eram feitos na mão mesmo Os caras faziam, tipo, a cena E eram várias páginas Pra você formar uma cena, né Esse jogo foi mais ou menos isso Os caras criaram isso à mão Fico imaginando Desenharam tudo na munheca, cara Muito trabalho Que isso, você é louco E esse jogo, ele... Foi um sucesso tremendo em 2017 Tanto na mídia especializada quanto os gamers, né A comunidade amou o jogo, abraçou o jogo Por razão, cara O jogo é muito bom, sensacional Não é à toa que ele concorreu ao The Game Awards Ao jogo do ano com Mario, Zelda, Horizon Zero Dawn Olha só os concorrentes que o jogo tinha O cara tinha Zelda, Mario e Horizon E ele tava lá no bolo, lá, concorrendo ao The Game Awards O jogo do ano Então pra vocês terem uma ideia da qualidade desse jogo Bom, esse jogo, pra quem não sabe É assim, ele parece ser fácil, como vocês estão vendo aí Mas é um jogo bem difícil A dificuldade dele é bem amarga É um jogo bem desafiador E assim, tem que ter bastante paciência Então assim, o nível de dificuldade dele É meio tenso e meio elevado Então vocês vão ter que ter paciência É um tipo de jogo que... Essa fase mesmo é praticamente um tutorial A primeira fase, ela é bem facinha E a gente já apanha um pouquinho E tem vários boss, tem vários momentos complicados realmente no jogo Que vocês vão ter que suar a camisa aí pra passar Cara, não vai ser moleza não Mas eu, na minha opinião, super vale a pena É um jogo assim gostoso de você jogar Sabe? Aquela vibe bem gostosa mesmo Um jogo fantástico, sensacional Eu sou suspeito Eu amo esse jogo E tá aí, galera Rodando extremamente satisfatório em qualquer APU Deus abençoe a vida de vocês Tudo de bom sempre E até a próxima, pessoal Valeu